Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal E hoje falaremos de um Pokémon do tipo Ground e do tipo Psíquico com design bem interessante Que é o nosso Claydol Só que antes de falar do Claydol, só lembrando vocês aí da nossa loja do canal Em parceria com a loja onde temos camisetas, moletons e posters que estão aí embaixo do vídeo Ajude o canal E hoje falaremos aí do Claydol, tá? O Claydol, que como eu falei na introdução, é esse Pokémon do tipo Ground e do tipo Psíquico Que caso você queira dar Dynamax com ele, que eu realmente não vejo esse bicho dando Dynamax Mas caso você queira, o lado Ground no Dynamax, nos golpes que você dá com os golpes ofensivos do tipo Ground Vai aumentar aí o estágio da Special Defense do Claydol e também do aliado, que ajuda o Claydol, que é legal E o lado Psíquico invoca aí o Psychic Terrain O Psychic Terrain pra quem está tocando o chão Fica imune aí aos pokémons a prioridade E também aumenta o poder dos golpes psíquicos em 30%, tá? O que é um efeito que o Claydol não se aproveita por conta que ele tem habilidade, e unicamente a habilidade Levitate, tá? Então ele não toca o chão aí Fica imune aos golpes Ground e a maioria dos Hazards, tirando aí o Stealth Rock, tá? E aí isso seria anulado, por exemplo, por Gravity, Ingrains, McDowl e outras coisas Mas fora essas outras mecânicas aqui, o Claydol fica imune aí Aos golpes Ground, aos Hazards, a maioria dos Hazards e também aos terrenos Então ele não se aproveita do próprio Psychic Terrain, tá? Mas ainda assim, o Claydol não é um pokémon que você vai ver todo dia dando Dynamax Então pra ele tanto faz esse efeito, tá? Aí de Base Stats temos 60 no HP, que dá um HP lá grande coisa, um HP bem é 70 em cada um dos ataques, o que também não é um ataque lá grande coisa São ataques bem podrinhos mesmo As defesas aí sim são muito boas 105 de Defesa Física, então é uma defesa um pouquinho acima da média E 120 na espécie de defesa, então ele tem uma grande espécie de defesa, que é legal E 75 na Speed, pra um pokémon defensivo, até que é um Speed ok, bacaninha, tá? Então esses aí são os stats do nosso Claydol A maioria dos sets de Claydol que a gente fez são sets aí mais defensivos, tá? Então o primeiro set que a gente tem é justamente um set pra singles Defensivão da massa, suporte aí da vida Onde temos Hazard pra setar Hazard, já que ele aprende Stealth Rock E temos também Rapid Spin, então a gente pode ser o Spinner aí no time, o que é legal Como ele é um Spinner que não toca o chão, ele pode entrar em qualquer Hazard praticamente sem tomar muito dano E o único Hazard que ele vai tomar de fato vai ser aí pra Stealth Rock ou pra aquele Hazard metálico do golpe do Copa Raja Do Giganta Max Copa Raja, ainda por cima Então ele só toma esses dois Hazards e são resistidos ainda por conta que ele é do tipo Ground, então tá tranquilo, tá ligado? Menos o do Copa Raja, né? O Copa Raja acho que é de outra Mas ainda assim, ele toma pouquíssimo pra Hazard aí, nos Hazards que ele toma E ele pode limpar os Hazard sossegado, então ele é um bom Spinner aí em tiras mais baixas da Smogon, tá? E aí temos dois Stabs aqui, ele aprendeu o Scorching Sands, o que é legal Embora seja mais fraco que o Earth Power, ele já não daria tanto dano assim E o Scorching Sands tem essa chance aqui do Burn, que é legal Ele tira de Freeze ainda por cima, então é um golpe bem legal que o Claydon aprendeu E o Psych, que seria aí a nossa opção pra atacar pelo Stab Psíquico, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro set, o set mais defensivo Aí façam do jeito que vocês acharem melhor Se quiser deixar defensivo físico, deixa Se quiser deixar espécie defensivo, deixa Se quiser deixar misto, deixa aí Eu tô com Leftovers aqui Curando o Claydon, já que ele não tem uma forma sólida de se curar Mas você poderia trocar por outro item, como por exemplo a Cobaberry Que seria um item de super efetivo do tipo Dark Que é um dos super efetivos que ele toma Também seria opção Então os itens e os golpes carregam o que quiser A ideia do set em si é ser um set mais suporte, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro Claydon O nosso segundo Claydon seria um Claydon mais para Trick Room, tá? Um Trick Room Setter, caso vocês queiram Ele aprende o Trick Room, ele tem o Teleport Que também pode ser uma coisa legal Porque o Teleport faz o Claydon absorver a porrada Porque é um golpe com prioridade negativa, né? Então você usa por último no turno Você absorve a porrada aí do adversário Ou seja, tipo, você quer tomar uma porrada com o Claydon Ou para o seu outro Pokémon tomar porrada Ou só para você ganhar iniciativa no jogo mesmo O Teleport sai por último Então você vai absorver a porrada primeiro Depois você dá o Teleport, sai de campo E entra de graça com o próximo Pokémon Então isso é muito legal Você tem essa opção aqui de Teleport e Trick Room com ele Continua tendo Hazard E caso você queira ser um Suicide Lead Você pode aí dar Trick Room, Stealth Rock e Explodir Ou Stealth Rock e Trick Room Explodir também é uma opção, tá? Então seria uma opção de set aqui no Claydon Claydon mais Trick Room Setter e Suicide Lead Também seria uma opção De novo, a Spread A Spread que você achar mais necessária Eu coloquei Focus Set nesse Claydon aqui Justamente para que a gente possa fazer Pelo menos alguma dessas coisas garantido E depois a gente ver o que faz com o Claydon depois, tá? Então o Focus Set garante que a gente vai sobreviver A qualquer golpe de um HitKO De um HitKO Qualquer golpe de um HitKO no Claydon Ele vai sobreviver aí com um de vida, tá? Então é uma maneira de fazer o Claydon Fazer alguma coisa no jogo antes de morrer, tá? Então outra possibilidade no Claydon Seria um Claydon aí de Trick Room Outra possibilidade E esse aqui bem mais genéricas É um Claydon ofensivo, tá? Mais ou menos Não, ele é ofensivo, vai É que ao mesmo tempo que ele é ofensivo Ele é muito defensivo Então é um Claydon aí Coloquei as defesas deles aqui iguais, tá? Para a gente poder tankar pelos dois lados Cobra Barrier Que é um dos possíveis itens que ele pode carregar Uma das Barriers super efetivas que ele pode carregar, né? Tem a Cobra, tem a Kassib Tem a Yacht Tem a Digrama Enfim, qualquer Barrier que você achar mais necessário aqui E super efetivo E aí Temos aqui um set totalmente defensivo O Cosmic Power Ele aumenta um estágio de cada uma das nossas defesas, tá? Todo turno que a gente usa o Cosmic Power Então cada vez mais A gente vai ficar defensivo com o Claydon Que é legal O Body Press É um golpe lutador Que usa a sua defesa para atacar E não o seu ataque físico Que também é muito legal Então conforme a gente vai aumentando aqui A defesa física Do Claydon Com o Cosmic Power O Body Press vai ficando cada vez mais forte, tá? Que considera esse aqui aumentado também, tá? Mesmo com os estágios Considerem esse aqui aumentado Então E também é uma maneira de acertar os pokémons do tipo Dark Que o Claydon não tocaria com o Stab Psíquico, tá? Então além de usar a defesa para bater Bate nos pokémons tipo Dark Que é legal E o Stab Psíquico Que é o seu Stab Psíquico aqui Para cada estágio que você aumenta aí Aumenta 20 pontos do poder do Stab Psíquico Fora os 20 original Então para cada Cosmic Power que você dá Vai aumentar 40 pontos aqui do poder do Stab Psíquico Fazendo esse golpe ficar cada vez mais poderoso, tá? Então é uma maneira de você se setar com o Claydon Bater pelos dois lados aí Bater pelo lado físico e pelo lado especial E usar golpes aí que Mesmo você boostando as defesas Vão ficando cada vez mais poderosas Então Isso é uma maneira legal O Claydon aprender o Body Press que é muito legal E aí temos o Rest Para caso a gente fique baixo com o Claydon Já que ele não tem uma maneira saudável de se curar O Rest te cura 100% Só que você fica dormindo, né? Tem esse problema Mas aí depende da situação do jogo Pode acabar levando Mesmo você dormindo O cara não te leva Você acorda e continua batendo Também pode ser uma situação bem legal, tá? Então é um Claydon super defensivo Mas que ao mesmo tempo consegue ser ofensivo Por conta dos golpes que ele aprende, tá? Então outra opção do Claydon Mesmo ser defensivo É esse set aqui Defensivo-ofensivo, tá? Do Claydon O que é bem legal Que ele aprende ambos os golpes E o Cosmic Power, tá? Então esse aqui é o nosso outro Claydon Também temos a opção de um Claydon aí Mais ou menos do mesmo jeito, né? Só que muda o jeito de se setar Ao invés de a gente aumentar com o Cosmic Power A gente aumenta aí através de Calm Mind E Aerodefense E tem o Leftover só curando o Claydon, tá? Praticamente a mesma ideia de set O Aerodefense vai gostar de sua defesa física Aumentar o poder do Body Press O Calm Mind vai aumentar o seu Special Attack E sua Special Defense O que ajuda o Storage Power Que é mais um stat que você aumenta E como tá aumentando o Special Attack também Vai ficando cada vez mais poderoso o seu Special Attack, tá? Então é outra maneira de se setar com o Claydon Através desses dois golpes Mantendo esses dois aqui O único problema é que esse set aqui Não tem um jeito de se curar Além do Leftovers Então se você perde o Leftovers Se você não aguenta muita porrada do cara O Leftovers não vai fazer muita coisa por você, tá? Diferentemente desse set aqui Onde o Rest te cura 100% Embora você fique dormindo, tá? Cada um tem suas vantagens e desvantagens Então aí tem que prestar atenção Ou escolher apenas qual set você prefere, tá? Mas você poderia Deixa eu ver, cadê o set aqui? Nesse set aqui de Calm Mind e Aerodefense Encaixaram o Rest e tiraram um dos golpes, tá? Nada impede Então também pode ser uma mistura de sets aí Entre esses dois ofensivos, tá? Ofensivos e defensivos Que se aumentam as defesas pra atacar, né? Mas enfim Então outra possibilidade seria essa E uma última possibilidade seria um Claydon Pra setar aí Screens, tá? Ele aprende as duas Ele é um Pokémon bem defensivo Então é uma possibilidade Você pode setar Screens e dar Teleport depois, né? O que é legal Então também é uma possibilidade Você pode trocar o Earth Power por outro golpe Que você queira, tá? Aqui é só um exemplo mesmo Porque eu não queria deixar ele sem golpe nenhum Poderia até substituir aqui por um Explosion da vida Pra você explodir o Claydon Depois de setar Screens Também seria uma opção, tá? Mas outra opção de set Seria um set de setar Screens Com o Claydon, tá? E aí o Spread decidiu O Spread que você decidiu Aqui é só um exemplo mesmo Então esses aí são os nossos exemplos de Claydon Pra um Pokémon defensivo Até que ele teve bastante sets aí diferentes Embora dois sejam praticamente desiguais Só mudam o jeito que você se cura aí E se seta Mas a ideia é a mesma E de opções no Claydon Tanto pra Smogon Quanto pra Sword Shield Todos esses sets aqui Estão permitidos em Sword Shield, tá? Mas de opções aí no Claydon Temos Death and Gleam Earthquake Expanding Force Embora o Expanding Force Você não ganhe o Boost, né? Por conta que você não toca o terreno Grass Knot Temos aí Ice Beam Então ele tem um code ofensivo Até que legal Embora os stats dele Ofensivamente não sejam lá Grande coisa Magic Code Somente pra Smogon Tá? Pra voltar Golpes da categoria status Para o adversário Temos High Shock Temos Rock Slide Temos aí Só ver se tá certo Tá certo Shadow Ball Toxic Somente na Smogon Pra envenenar Pokémons inimigos Então Na Smogon Você pode carregar sets defensivos Do Claydon Onde você envenena o cara Com o Toxic Trick Pode ser uma opção No Claydon Se você quiser carregar um Claydon Bem Throne mesmo Porque o objetivo é dar Trick No adversário Você pode carregar um Choice Da vida Ou um item zoado E dar Trick E passar pro adversário A Light Switch Ele apreende também Então Caso por algum motivo Você queira levar o Claydon Em Dambos A Light Switch É uma opção Temos aí também Bulldoze Temos Charge Beam Para Smogon Tá? Somente para Smogon Então em sets ofensivos Daqueles de Storage Power Você pode substituir um dos golpes Por Charge Beam Que aumenta também O seu Special Attack Temos Gravity Temos Impress Então Pra você travar Trick Runs Inimigos É uma possibilidade Já que ele tem Impressor Pra conseguir Não permitir O adversário Usar os mesmos golpes Que o Claydon Tenha Então aí Impressor Trick Runs Você trava o Trick Runs No adversário E você decide Quando você está O Trick Runs O Uncrafted O Uncrafted Somente na Smogon Temos aí Skill Swap Caso você queira Dar o Levitation Pra alguém Temos o Trick Runs Temos o Trick Runs O Eders Então o Eders Então o Eders Mais alguma pedra Tipo um Damp Rock Da vida Pra aumentar os turnos Da Weather É uma opção Fora Sunny Day Eu acho que ele aprende Também De Storm Também aprende Aqui Eu acho que Só não aprende O Hail Mas enfim E esse aí É o nosso Claydol De resto Acredito que seja Ele tem Neste Plot Pra setar Mas como eu falei O Claydol Não é o Pokémon Mais ofensivo Do mundo Então embora Ele aprenda Esse golpe Não sei Quão útil É Nele Especificamente Mas caso vocês queiram Ele tem O Neste Plot O que mais Ele tem Tem o Ancient Power Ali em cima Que eu não Comentei E aqui pra baixo Tem esse E o Impulse Que dropa O Special Attack Do adversário Isso aqui Pode ser útil Em Dambos Caso você leve O Claydol Tem uns Guard Split Swap Da vida E é praticamente Isso No Claydol E o Solar Beam Aqui perdido E é praticamente Isso No nosso Claydol Mas o objetivo Do Claydol É ser mais defensivo Mesmo Ofensivamente Se for pra carregar Um Claydol Ofensivo De fato Ou em tiros Muito baixos Da Smog Onde ele tá Permitido Onde aí sim O Neste Plot Pode vir a calhar Ou aí Aquele set Que eu mostrei Pra vocês Um dos dois Ou uma mistura Dos dois Que é aquele set De Body Press Storage Power E você decide Como se setar Com esse bicho Acho que é a maneira Ofensiva Mais segura De carregar O Claydol Mesmo Ele ainda Sendo defensivo Pessoal Tem mais algum set De Claydol Que vocês acham Que pode ser útil Deixe aqui nos comentários E vamos discutir Sobre esse bicho E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Ou caso tenha aí Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho nudo Tchau Para Tchau Tchau Tchau